A Polícia Civil, em conjunto com a Receita Estadual, realizou hoje a segunda fase da Operação Dariba. O objetivo é combater fraude tributária no ramo têxtil. O golpe no ICMS é avaliado em 21 milhões de reais. Um empresário foi preso e foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão em São Sebastião do Caí, Sapucaio do Sul, Portão e em Limeira e Piracicaba, em São Paulo. O grupo montava, no Rio Grande do Sul, empresas de fachada para a venda de tecidos e simulava notas fiscais para outros estados. Ao fazer a venda da mercadoria, ele faz o recolhimento do imposto de ICMS naquela unidade da federação e faz a chamada compensação tributária, que é o abate desse valor, ele desconda desse valor o valor de ICMS recolhido na primeira operação. Como essa primeira operação nunca houve, esse valor a menor que ele paga de ICMS é uma sonegação fiscal. Os envolvidos na fraude podem responder por organização criminosa, crime contra particulares, falsidade ideológica e crime contra a ordem tributária.